Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim trazer para vocês uma toalha de mesa, tá bom? Conhecida por aí, né? E a gente vai estar fazendo ela aqui no nosso canal hoje, tá bom? Começando hoje, vai ser uma grade de vídeos assim, divididos, tá bom? Espero que vocês tenham paciência, mas é porque ela é muito, muito detalhe, tem que fazer devagarzinho, porque são detalhes assim, para as iniciantes é um pouquinho difícil, tá bom? Mas é muito linda, os detalhes mesmo que encantam essa toalha de mesa, né? Eu não quero falar tapete, me entendam, tá bom? Então, na nossa aulinha, a gente vai estar fazendo com essa linha da Diamante Premium, que vocês sabem que eu amo, né? Tem vários vídeos aqui no canal trabalhando com ela, a linha da Teixo São João, é a linha Diamante Premium, né? Esse cone, ele tem 452 metros, tá bom? Cores firmes, né? O tex dela é 885, ela é um fio número 6, tá bom? Caso vocês queiram trabalhar com barbante também, na São João tem vários barbantes legais lá de cores lindas também com o número 6, com essa ordem 6, ok? Essa cor que a gente vai estar trabalhando é a cor número 20, gente, eu amo essa cor, ela tá entre um bege com marrom, sabe? Meio rosado, é muito bonito, né? No vídeo não dá pra gente mostrar direitinho, né? Ela fica mais com o lado de marrom, mas ela tem um lado rosado nela também, fica muito bonito, tá bom? Bom, eu aqui separei três cones, né? Mas eu não sei, não tenho certeza se eu vou usar os três. Então, como eu vou estar fazendo, né? A primeira vez com essa linha, eu vou estar fazendo e no finalzinho do vídeo eu vou mostrar pra vocês se eu utilizei os três cones. Mas caso você queira fazer com barbante número 6, eu já fiz ela com barbante, ela gasta um quilo. Pelo menos no meu ponto foi um quilo de barbante número 6, tá bom? Nunca fiz ela com barbante número 8, mas como vocês sabem, pela espessura do fio, quando ele é número 6, ele apresenta até mais, né? Tem mais. É, num cone de um quilo. Número 8 ele vem menos. Então, no barbante número 8 eu tenho certeza que não vai dar um quilo, tá bom? Vocês aí adiantem mais um pouquinho se for fazendo um barbante número 8. Mas o número 6 dá um quilo porque eu já fiz com o número 6, ok? Então, eu vou estar aqui fazendo com esses três novelos reservados e no finalzinho, no finalzinho, vocês vão ver se eu gastei, né? Até eu vou descobrir se eu gastei esses três novelos, ok? Bom, com essa linha eu vou estar trabalhando com agulha 3,5, ok? Fio número 6, agulha 3,5. Então, vamos lá começar a nossa videoaula. Quero já pedir a paciência de vocês porque vai ser vídeos cortados, assim, tipo pedacinhos de vídeos, tá bom? Talvez eu faça em três aulas, duas aulas, quatro aulas, eu não sei, porque eu quero explicar bem detalhadinho pra vocês, ok? Então, vamos lá começar a nossa videoaula de hoje. Então, aqui, ó, com a minha linha, minha agulha em mãos, eu vou começar a fazer com cinco correntinhas, né? Dou a laçada inicial e faço cinco correntinhas aqui. Uma, duas, três, quatro e cinco. Prendo com ponto baixíssimo na primeira correntinha aqui. Prendi com ponto baixíssimo, vou subir duas correntinhas, aliás, três, né? Quem tem o costume, faz três ou duas. Aqui dentro dessa argolinha, eu vou fazer mais 17 pontos altos, que vai ser um total de 18 pontos altos, contando com essas três correntinhas que a gente fez pra subir, ok? Então, vou aqui fazer mais 17 pontos altos e volto com vocês. Pronto, terminei aqui, ó, total de 18 pontos altos, contando com essas três correntes. Eu venho na terceira correntinha que eu fiz, prendo com ponto baixíssimo, né? Passo para o fio seguinte e faço um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer três correntinhas. Venho no próximo e coloco um ponto baixo. Três correntinhas. No próximo ponto, um ponto baixo. E vou, assim, fazendo argolinhas de três correntinhas até o final aqui do meu trabalho, tá bom? Três correntinhas. No próximo, um ponto baixo. Não precisa pular nenhum ponto. É todos os pontos que você vai colocar o ponto baixo, tá bom? Eu, então, vou dar minha voltinha aqui e volto com vocês. Pronto, terminando aqui, ó, a segunda carreirinha, né? Que a gente fez de argolinhas. A gente vem no primeiro pontinho baixo que a gente fez aqui, ó. Prende com ponto baixíssimo. Vou entrar aqui dentro, né? Posso colocar mais um ponto baixíssimo pra entrar bem dentro da argola, tá bom? Aqui dentro da argola, eu vou fazer aqui... Três correntinhas. Vou dar a laçada na agulha e vou fazer o meio ponto. Mais uma laçada na agulha e mais um meio ponto. Vou fechar todos de uma só vez. Prender o fio e vou fazer três correntinhas. Venho na próxima argolinha e prendo com ponto baixo. Três correntinhas. Laço o fio e faço mais três meio pontos fechado todos juntos, né, ó. Três meio pontos, né? Fiz, tenho quatro fios na agulha e fecho todos de uma só vez. Prendo e faço uma, duas e três correntinhas. Venho na argola e prendo com ponto baixo. Desse jeito, a gente vai fazer em toda a voltinha. Chegando aqui, a gente vai prender com ponto baixo, né, fazer as três correntinhas pra gente iniciar a próxima carreira, ok? Então, é bem simplesinho. Três correntinhas. Ela vai fazer uma florzinha, ó. Eu gosto de falar que esse ponto é três meio pontos. Já me corrigiram falando que é três pontos altos fechados juntos, tá bom? Mas pode ser do jeito que você conhece, tá bom? Ó. Um meio ponto. Dois meio pontos. E três meio pontos. Isso não importa o que se fala. O importante é saber fazer ele, né? Fecho todos juntos, prendo e faço três correntinhas. Prendo com ponto baixo na próxima argola. Então, a gente vai fazer isso formando uma florzinha até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês novamente. Pronto, aqui terminamos a nossa florzinha inicial. Bom, uma coisa importante que eu esqueci de falar pra vocês é que aqui, ó, a gente vai precisar de dezoito argolinhas aqui, tá bom? Aquela parte das argolinhas de três correntinhas, a gente tem que ter dezoito. E aqui nas flores, a gente tem nove pétalas como essa com esse ponto aqui. Três pontos fechados juntos, tá bom? Então, é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E isso é essencial para a contagem do tapete nas próximas carreiras, tá bom? Então, prestem bem atenção nessas contagens. Bom, aqui, ó, eu vou, terminei meu último, a última argolinha com ponto baixo. Vou subir três correntinhas para fechar aqui os pontos, tá bom? Entro em todos os pontos aqui e prendo com ponto baixíssimo. Pronto. Aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Né? Vou fazer aqui seis correntinhas. Três, quatro, cinco e seis. Seis correntinhas, eu venho para a próxima argolinha aqui, ó, do lado do ponto e faço um ponto baixo. No outro lado, eu faço outro ponto baixo. Ficando assim, ó. Uma argolinha de seis correntes e ponto baixo e ponto baixo no próximo. Faço novamente seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco e seis. Venho aqui, ó. Ponto baixo aqui e o outro do lado. Não preciso de corrente, não é necessário colocar corrente aqui. Vai ficar juntinho mesmo esses dois pontos baixos. Um em cada lado, tá bom? Então, desse jeito aqui, a gente vai fazer as argolinhas, ok? Então, eu vou terminar a minha volta aqui, nessa sequência, e volto com vocês na próxima etapa do nosso trabalho. Pronto. Terminei aqui, né? Fiz suas casinhas das argolinhas. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove argolas de seis correntinhas. Bom, aqui agora, dentro das argolas, primeiro, né, a gente chegou aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo pra começar a nova carreira. Então, aqui dentro das argolas, eu vou prender com ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixo. Aqui dentro dessa argola, eu preciso de sete pontos baixos. Eu já fiz um, vou fazer dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos baixos em cada argola. Todas elas precisam de sete pontos baixos, tá bom? Aqui eu vou fazer uma correntinha e vou passar para a próxima argolinha e vou repetir os sete pontos baixos aqui. Então, eu vou fazer isso em todas as argolas, não esquecendo da minha correntinha pra separar de uma pra outra. Quando eu terminar aqui, essa carreira de pontos baixos, né, eu volto com vocês, ok? Pronto, aqui terminei, ó, formou uma florzinha muito bonitinha, né, gente, no começo. Bom, aqui eu prendi com ponto baixíssimo, onde eu tinha começado, né, eu vou caminhar mais três pontos baixíssimos, ó. Até eu chegar no quarto ponto. Dois, três, né, quarto ponto. Eu quero ter, como tenho sete pontos, eu quero ter três de um lado, três de outro, tá bom? Então, aqui eu prendi com ponto baixíssimo e eu caminho até o quarto ponto. Bom, aqui eu faço uma correntinha, faço um ponto baixo no mesmo lugar, faço três correntinhas. Mentira, é cinco correntinhas. Quatro, cinco correntinhas. Eu venho aqui, ó, cinco correntinhas, tá? Eu venho aqui, ó, nesse intervalinho onde eu fiz a correntinha pra separar, eu venho nele e aqui eu vou fazer um ponto pipoca. Então, eu faço cinco correntinhas primeiro. Três, quatro e cinco. Largo a agulha, venho aqui, ó, no primeiro ponto, na frente, pego o fio por trás, prendo. E aqui eu vou fazer novamente cinco correntinhas. Eu não conto com essa correntinha que eu prendi, não, tá bom? Essa é só pra prender o ponto. Então, é duas, três, quatro e cinco. Venho aqui, ó, conto um, dois, três, no quarto ponto baixo, faço um ponto baixo. Ele vai ficando assim. E vou repetindo isso, né, ao redor do meu trabalho. Cinco correntinhas. Duas, três, quatro e cinco. Faço um ponto pipoca aqui. Com três pontos altos. Quatro, cinco pontos altos. Né? Que é um ponto pipoca. Quem gosta da pipoca maior com seis, né, mais cheinha, eu gosto dela assim, tá bom? Olha, ela já fica cheinha com cinco pontos altos. Mas se quiser com seis também, sete, fica legal, tá? Aqui eu entro na frente, pego o fio lá atrás, puxo, prendo. E a partir daqui eu faço cinco correntinhas. Três, quatro e cinco. E vou prender no quarto ponto aqui, ó. Eu conto um, dois, três, quatro. Bom, eu vou fazer isso ao redor do trabalho. Terminando as minhas pipoquinhas aqui, argolinhas, eu volto com vocês pra gente dar sequência. Eu cheguei com cinco correntinhas, né? Eu vou prender com ponto baixíssimo aqui, no início, no ponto baixo que eu fiz. Pronto, ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir três correntinhas. Aqui mesmo. Eu vou fazer mais dois pontos altos. Um, e dois. Foi três pontos altos aqui, né? Contando com essas três correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer cinco correntinhas. Quatro e cinco. Vou prender aqui, ó, com ponto baixo. Aqui, no ponto baixo, eu vou fazer cinco pontos altos. Cinco pontos altos aqui, em cima desse ponto baixo. Todos no mesmo lugar. Cinco pontos altos. Pronto. Vou fazer um ponto baixo aqui do lado, igual eu fiz nesse lado aqui, eu estou fazendo desse aqui, ó. Né? Um. Vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vou lá na outra argola e vou fazer um ponto baixo aqui também. E assim eu vou trabalhando, ó. Desse jeito, né? Aqui, ó. Coloco um ponto baixo. Cinco pontos altos em cima do ponto baixo e um ponto baixo do lado. Faço cinco correntinhas. Passo o ponto pipoca. No outro lado da argola, faço o ponto baixo. E vou fazendo aqui o meu trabalho até, desse mesmo jeito, até terminar essa carreira. Ó. Cinco pontos altos aqui em cima desse ponto baixo. Três, quatro. E cinco, né? Prendo com ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro e cinco. Vou lá do outro lado, prendo com ponto baixo. E vou fazendo assim até terminar a voltinha, né? E chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente dar sequência aqui, ó. Nesse finalzinho que a gente não terminou, ok? Pronto. Aqui eu cheguei no... Aonde que a gente tinha começado. Vocês notaram que aqui a gente fez apenas três pontos altos, contamos com as três correntes, né? Agora sim, a gente vai completar com mais dois pontos altos aqui. Totalizando cinco pontos altos, que é a mesma contagem que a gente tava fazendo aqui nesses outros, tá bom? Isso é pra gente chegar aqui no meio, né? Eu vou prender com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que eu fiz. Vou subir com a correntinha e prender com ponto baixo. Aqui, ó, neste ponto baixo que tá aqui, eu vou fazer cinco pontos altos do mesmo jeito que a gente fez aqui. Todos no mesmo ponto baixo. Cinco pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro e cinco. Vou vir na argolinha aqui e prender com ponto baixo. Bom, aqui no ponto baixo também vou fazer cinco pontos altos aqui. Tem dois pontos baixos, um de cada lado, né? Primeiro a gente vai fazer cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco. Vou contar aqui, ó, nesses pontos altos. Um, dois. Esse aqui eu fiz quatro e não é quatro, tá? É cinco aqui, eu peguei nele errado, ó. Era pra ser cinco, eu fiz quatro pontos altos. Então, eu vou no segundo e vou prender com ponto baixo, tá bom? Errei aqui, mas acontece, né? Errei aqui no segundo também. Bom, aqui eu vou fazer cinco pontos altos novamente, ó. Três. Quatro e cinco. Vou prender na argola com ponto baixo, vou vir aqui no ponto baixo que eu fiz anterior, vou fazer mais cinco pontos altos. Ele vai ficando assim, ó. Tá vendo? Ó. Todos os pontos baixos que a gente fez anterior, a gente vai fazer cinco pontos altos em cima dele. Três. Quatro. E cinco. Essa carreira aqui, vocês notaram que eu errei e coloquei quatro pontos altos aqui, né? Essa aqui até que não tem problema. Só que essa daqui, se eu tivesse feito quatro pontos altos aqui nessa carreira, aí sim daria problema. Porque a contagem que vem após essa aqui é muito importante. Tem que ter uma contagem certinha para fazer alguns detalhes, tá bom? Então, a de baixo, nem tanto, né? Eu errei aqui, coloquei quatro pontos altos, não tem problema. Só que essa tenta não fazer como eu fiz aqui, viu? Essa que a gente tá fazendo agora. Bom, aqui também eu fiz quatro pontos altos, mas eu posso colocar o ponto baixo aqui e ir fazendo cinco pontos altos aqui no ponto baixo. três, quatro, e cinco. Prendo com ponto baixo, aqui novamente, cinco pontos altos, e vou fazendo assim, ó. Todo ponto baixo que eu fiz na carreira anterior, eu vou fazer cinco pontos altos em cima dele. Quatro, e cinco. Essa daqui eu coloquei cinco direitinho, né? Eu venho, conto um, dois, três, prendo com ponto baixo. E vou fazendo assim até o finalzinho da minha carreira aqui, tá bom? Prestem atenção no que eu disse. Essa carreira aqui é muito importante ter os cinco pontos altos aqui. Eu não vou desmanchar essa carreira que eu fiz de quatro aqui, porque essa aqui não me importa tanto, tá bom? Vai continuar assim, mas não vai interferir no meu trabalho, ok? Então, eu vou terminar dando a minha volta aqui e volto com vocês em seguida. Pronto, aqui terminei, né? Olha como fica pra vocês terem noção, né? Ó, cada pontinho baixo que a gente fez, a gente colocou cinco pontos altos. E um ponto baixo aqui nesses cinco pontos altos, né? Bem no meiozinho. Bom, aqui vocês conferem de novo se todos os pontinhos têm cinco pontos altos aqui. Como eu disse, foi até bom ter errado aquela, porque é bom ter essa observação, tá? Eu preciso de cinco pontos altos aqui em cada pontinho baixo. Nem quatro, nem três e nem seis. Tem que ser cinco mesmo, tá? Bom, aqui, ó, no meu ponto baixo, né, que eu tinha iniciado, eu vou prender com ponto baixíssimo, tá bom? Vou subir uma correntinha e vou vir na argolinha de trás, ó, bem na argolinha de trás e vou fazer um ponto baixo. E vou seguindo um ponto baixo, um em cada ponto, ao redor do meu trabalho inteiro, ó. Só pontos baixos, mas tem que ser pego a argolinha de trás, tá bom? Porque aqui em cima a gente vai fazer uns detalhes e vamos usar essa argola da frente. Então, vai caminhando com pontos baixos até o final dessa carreira. Bom, são três carreiras de pontos baixos aqui, tá bom? Então, terminando essa daqui, você vai fazer mais duas carreiras só pegando a argolinha de trás, tá bom? Essa é a primeira carreira que a gente tá começando. Depois vem mais duas carreiras só pegando a argolinha de trás. Bom, eu vou aqui adiantar, né, porque é coisa fácil, é só pontos baixos. Mas, pegando a argolinha de trás aqui, ó, eu preciso muito, muito mesmo, porque é dar certinho as contas e ter a contagem certa aqui, tá bom? Bom, eu vou terminar as minhas carreiras aqui, três carreiras de pontos baixos e volto com vocês, ok? Pronto, aqui já terminei minhas três carreiras de pontos baixos, pegando somente a argolinha de trás, né? E aqui eu vou começar a trabalhar o detalhe, né, principal da nossa peça, que é aquele que deixa todo o charme para a nossa peça, né? Bom, aqui, ó, eu entro no primeiro pontinho, lembrem que aqui é essa correntinha, né, que a gente fez de inicial. Aqui tem o ponto. Eu vou entrar dentro dele, prender com ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha pra dar altura para um ponto baixo também, do lado, tá bom? Bom, aqui, a gente vai trabalhar, ó, observe essa direção que tá bem nesses cinco pontos altos que a gente fez aqui, né, e dois do lado. A gente vai trabalhar nesse do lado primeiro, tá bom? Aqui, eu vou fazer um ponto alto duplo, vou dar duas laçadas na agulha, vou contar aqui, ó. Um, dois, no terceiro argolinha dos cinco pontos altos, eu vou colocar a minha agulha de cima pra baixo, vou pegar o fio aqui, e vou dar as laçadas fechando o meu ponto alto duplo, ó. Duas e três. Essa primeira a gente pode fechar, já as que vem agora a gente não fecha, fecha todos de uma só vez. Bom, aqui atrás, ó, dele, eu não vou pular ponto nenhum, aqui eu fiz um ponto, no próximo eu já prendo com ponto baixo, tá bom? É muito importante você observar isso, tá bom? Pra não pular nenhum ponto. Bom, aqui eu vou fazer mais cinco pontos altos, que vai totalizar seis com esse primeiro que a gente fez. Então, é dois, três, quatro, cinco, e seis. Seis pontos baixos, né? Aqui. Vou dar duas laçadas na agulha, porque eu vou fazer mais um ponto alto duplo. Vou voltar nesse ponto aqui, ó, nessa argola que eu comecei a fazer o primeiro ponto, e vou novamente fazer um ponto alto duplo. Um, e dois. Eu vou deixar os dois fios na agulha, porque eu vou fazer do outro lado também, antes de fechar todos de uma só vez. Vou dar duas laçadas na agulha, vou contar um, dois, no terceiro, no... Aqui tem os cinco pontos, e aqui tem o outro, né, bloquinho de cinco pontos altos. Então, eu vou contar aqui, um, dois, e no terceiro, eu vou fazer novamente um ponto alto duplo aqui. Agora sim, eu vou fechar todos de uma só vez, ó. Vou vir atrás do ponto, prestar atenção. Aqui eu prendi meu ponto, né? Deixa eu ver. Aqui eu prendi meu ponto, eu venho no próximo aqui, e começo os seis pontos altos a partir daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Não é complicado, tá? É só prestar bastante atenção. Eu vou fazer mais uma vez, tá bom? Com vocês, aí depois a gente vai adiantar um pouco o trabalho, tá bom? É só esse primeiro aqui, a gente começa, né, fazendo ele sozinho. Os próximos, o que a gente começou aqui, é fechando os dois juntos, tá bom? Duas laçadas na agulha, venho aqui no mesmo ponto anterior, tá bom? Faço o ponto alto duplo, mas não fecho ele totalmente, deixo dois fios na agulha. Duas laçadas, venho aqui no próximo joguinho de cinco pontos, conto um, dois, no terceiro, faço o outro ponto alto duplo, e agora fecho todos de uma só vez. Bom, aqui eu venho lá atrás e começo os seis pontos altos, seis pontos baixos. Dois, três, quatro, cinco, e seis. E repito essa sequência até eu chegar aqui no último. Aqui no último, quando eu chegar, eu volto com vocês para a gente fechar esse ponto aqui também, tá bom? Desse jeitinho, a gente vai fazendo, ó, carreiras de zigue-zague e vai até o final desse modelinho que a gente fez agora. Não entendeu? Volta um pouquinho que você vai acabar entendendo, ok? Aqui, ó, dei as minhas voltinhas, fiz o meu detalhe, né? Aqui, você vai terminar desse jeito aqui, ó, você fez esses dois, né, juntos, fez uma, duas, três, quatro, cinco pontos baixos. Aqui a gente tinha feito um ponto baixo, né? A gente vem aqui dentro dele, prende com ponto baixíssimo. Vou dar duas laçadas na agulha pra mim fazer o meu último ponto alto duplo. Eu volto aqui no anterior, faço ele normalmente, quando me sobrar as duas laçadas na agulha, eu venho nesse daqui que eu fiz, ó, entro por trás dele e prendo todos de uma só vez. Aqui eu faço uma correntinha e venho no próximo ponto e faço um ponto baixo, tá bom? Ele vai ser preso assim, tá? Esse aqui a gente começou sozinho, né, e esse daqui a gente também terminou sozinho, só que prendeu aqui pra ele ficar assim, semelhante a esses outros, tá bom? E aqui, ó, eu vou fazer novamente as três carreiras de pontos baixos pegando por trás do ponto. Vou fazer de novo mais três carreirinhas, tá bom? Então, só pontos baixos, ó, pegando por cada pontinho que a gente fez, inclusive esses, ó, por trás, e você vai fazendo ao redor do seu trabalho. Três carreiras, como a gente fez anterior. A gente vai fazer essas três carreiras. É um total, aqui a gente tem a quantidade de um total de 126 pontos ao redor, tá bom? Se vocês quiserem contar, dão uma contadinha aí, que é bem legal contar também, tá bom? 126 pontos baixos, mas se você não errou nenhum pontinho aqui, não tem necessidade de contar também, porque a contagem já tá, né, feitinha, se você não diminuiu nem aumentou nenhum pontinho aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer essas três carreirinhas aqui, e eu vou, depois, voltar com vocês pra gente terminar de formar esse desenho aqui, ok? Pronto, aqui eu terminei as minhas três carreiras de pontos baixos pegando somente a argolinha de trás, né? Foram três carreiras, observe, ó. Uma, duas, três carreiras de pontos baixos, né? Um total de 126 pontos que a gente tem ao redor do trabalho. Bom, aqui a gente vai terminar de desenhar nosso desenho, né? Terminei com um ponto baixo aqui, ó. Aqui eu tenho a correntinha que eu usei pra subir, aqui no ponto baixo, o primeiro pontinho baixo, a gente vai prender com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha também, e vou prender com um ponto baixo. Vou fazer mais três pontos baixos aqui, totalizando quatro pontos baixos. Pronto, fiz quatro pontos baixos aqui, né? A partir daqui, eu vou continuar a fazer o meu desenho. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui, ó, entre esses dois pontinhos aqui, ó. Né? Esse primeiro é mais dificinho, mas dá pra fazer. E vou fazer aqui o meu ponto alto duplo, deixando a última laçada. Pronto, parei. Vou no próximo, pegando as duas laçadinhas aqui do ponto, e vou fazer novamente o ponto alto duplo aqui também. Agora, eu fecho todos de uma só vez. Venho aqui atrás do ponto, ó, no próximo pontinho, observa onde que eu terminei o meu pontinho, no ponto alto, é, na frente dele, eu faço um ponto baixo. Eu não posso pular esses pontos, tá bom? Então, aqui eu vou fazer sete pontos baixos. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Ó, terminei aqui, bem no meiozinho dele aqui, ó. Tá vendo que ele fechou? Ele vai ficar assim agora pra frente, tá bom? Bom, dou duas laçadas na agulha, venho aqui, ó, pego esses dois pontinhos. É no ponto de trás, tá? Eu quero explicar pra vocês, primeiro a gente vai fazer esse, e depois esse, igual a gente fez aquele outro lá, tá bom? Primeiro a gente pega nesse, e depois nesse. Duas laçadas na agulha, venho aqui. Esse ponto alto duplo, eu posso deixar ele bem frouxinho, ó. Fico com as duas laçadas na agulha, agora eu vou pegar o da frente. Dou duas laçadas, e venho aqui nesse daqui da frente, e também repito o ponto alto duplo, agora eu posso fechar todos de uma só vez. Pronto, fechei. Venho aqui atrás, observa onde tá meu ponto, né? E prendo com ponto baixo. Faço mais seis pontos baixos, totalizando sete de intervalo, tá bom? Fiz quatro aqui, cinco, seis e sete. E continuo essa sequência, ó. Primeiro eu venho nesse, com ponto alto duplo. Deixo a última laçada, né, não fecho. E venho no próximo, aqui na frente. Ponto alto duplo também. Fecho todos de uma só vez, e venho atrás, e começo sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Desse jeito, a gente vai fazer ao redor do trabalho inteiro, ó. Já fechando, já fizemos o desenho, né? Ele fica muito bonitinho, esse desenho, ó. Né? Fecha ele, a gente vai dar essa volta. Quando eu terminar o meu aqui, eu volto com vocês na sequência. Pronto. Terminando aqui, a partir de todos os meus desenhos, né? Eu venho aqui, ó. Fiz o meu último desenho. Eu venho aqui e termino os sete pontos baixos, né? Que eu comecei, eu fiz quatro, né? Aqui, então, eu termino de fazer ele pra aqui ter um total, né? Também de sete, igual tem nos outros, tá bom? Bom, aqui eu subo uma correntinha e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer duas carreiras de pontos baixos, né? Pegando todos os pontos, olha, eu não deixo nenhum pra trás. Todos os pontinhos eu posso pegar nas duas argolinhas. Eu não preciso mais pegar só na argolinha de trás. Eu posso envolver pegando todos, fazendo ponto sobre ponto, ponto sobre ponto. Duas carreiras de pontos baixos, tá bom? Essas carreiras têm um total de cento e quarenta e quatro pontos baixos. Caso você errou algum pontinho aí, é legal contar, tá bom? Conta os cento e quarenta e quatro pontos. Se caso dê uma a menos, talvez você errou. Se caso dê uma a menos, você aumenta. Se dê uma a mais, você diminui, tá bom? Mas tem um total de cento e quarenta e quatro pontos baixos aqui, ok? Bom, eu vou terminar minhas duas carreiras aqui e volto com vocês pra mostrar como ficou. Prontinho. Aqui terminei, né, as duas carreiras, né? Olha, de pontos baixos. Olha o tanto que fica bonitinho, certinho, tá bom? Esse é o modelo que você coloca no chão e ele fica certinho. Muito bom esse modelo de trabalho, tá bom? Bom, aqui agora a gente vai ficar por aqui, né? Eu falei pra vocês que a gente vai dividir esse vídeo em partes. Esta foi a primeira parte, tá bom? Em seguida, a gente vai trabalhar, né? Eu não sei quantas partes vai ter esse vídeo, tá bom? Esse trabalho, mas a gente vai cortar pra não ficar um vídeo muito grande, né? E eu vou tentar explicar o mais devagar possível pra vocês pegarem o trabalho, tá bom? Bom, então, a gente fica por aqui. E em seguida, vocês podem olhar aqui no canal. Em seguida, o próximo vídeo vai ser a segunda parte, tá bom? Então, vamos dar essa pausinha. Até o próximo vídeo, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até logo mais. Tchau. Amém.